Fala galera, bem-vindos ao Garage Channel Tô aqui de novo Hoje eu vou ensinar pra vocês uma paradinha bem simples, cara Que é o que significa as luzes do painel do seu carro, mano Muita gente, às vezes, não sabe Então, vamos lá Beleza, galera? Isso aqui é um Fiat Punto Ó, liguei a chave Acendeu um monte de luz, velho Parece Natal Tá tudo embaçado, mas é foda É isso aí Primeiro Essa lâmpada aqui, ó Essa aqui é a do freio Nossa, Flávio, mas por quê? É do freio de mão? Não Ela tem duas funções Freio de mão, ó Quando você solta, ela apaga, certo? Ah, Flávio, mas não apagou Soltei o freio de mão e não apagou Raros casos É porque enroscou aqui o sensorzinho que vai na alavanca Mas a maioria das vezes É que você está com problema no freio Se essa luz estiver acesa ou piscando quando você anda com o carro É sinal que tem problema no freio Ou seja, seu óleo de freio abaixou É, vai um sensor lá no sensor de nível no reservatório E ele abaixou Nossa, Flávio, é só completar? Não Óleo de freio não gasta Assim Se ele abaixou É porque você ou teve um vazamento Ou teve um desgaste nas peças do freio Das pastilhas Ou lonas Carro que usa lona ainda Então você vai fazer o que? Acendeu a luz? Mano, procura o mecânico, cara Não Não vai nessa de completar, não Que você completa Você está se enganando A hora que você está completando Acendeu, você completa Acendeu, você completa A hora que você vai ver se está sem freio Então, cara Não paga pra ver Acendeu a luz do freio Durante Sem estar com o freio de mão puxado Encosta no mecânico, cara Você está com problema no freio, mano Não arrisca É só a vida em jogo Essa luzinha aqui de cima, ó Essa daqui, ó É uma lampadinha com uma interrogação Isso aí é porque esse carro aqui Ele está com alguma lâmpada queimada Então os carros mais novos Tem esse aviso, né, mano Queimou a luz do freio Queimou uma lanterna Acende isso aí, né Que é pra você não tomar multa E não ter a desculpa de falar pro guardo Ô, seu guardo Eu não vi É a de baixo dela É a luz da lanterna Acho que essa não precisa ser muito inteligente Pra saber, né É a da lanterna E tem a do farol alto, ó Quando você aciona o farol alto Acende Essa azul Aí tem a luzinha que não está acesa aqui também Que é a do combustível, né Que ali quando estiver no E Que é Erase É vazio Ela vai acender uma luz laranja ali Pra te avisar que você tem que abastecer Geralmente no meu carro ela vive acesa Aí temos qual? As luzes da bateria Essa aqui eu desenho um mais e um menos É uma bateria Essa luz aí também Ela tem que, na partida Ela tem que apagar Eu já vou mostrar pra vocês A do lado dela Amarelinha ali do lado esquerdo É a da injeção eletrônica Se ela acender Você vai ter que ir no mecânico Passar o carro no scanner Ver o que está acontecendo Nossa, mas meu carro está perfeito Está falhando Não está falhando nada Está andando bem Beleza, irmão Só que é o seguinte Ela acendeu pra te avisar que está com problema O módulo geralmente corrige o problema Vamos supor Sua sonda lâmbida Que é o que mede a mistura de combustível Travou Parou de funcionar Então ela vai fazer o que? Ela vai corrigir pra você Vai deixar o carro dirigível Só que vai acender a luz Fala assim Aí, truta Encostar no mecânico aí Que eu estou zoado Estou doente, mano É tipo uma febre do carro isso aí Beleza? E a do lado Eu acho que é a mais importante Que é a luz do óleo Aquela luz lá acendeu Eu encosto o carro Chama o guincho Não brinca, mano Que se você andar com ela acesa Em pouco tempo Seu motor vai Vai pro saco Está vendo aquela ali, ó É um Parece a lampadinha do gênio, mano Todo mundo pensa que é água Por causa que as pessoas Usam aquele galão de água No posto de gasolina, né Só que não É a de óleo Aquilo lá Porque antigamente Se colocava óleo Com uma mutulia Que tem aquele formato Quando você está partindo no carro, ó Tem que todas as luzes apagarem Está vendo? Todas apagaram Menos a do freio A do freio Soltou o freio de mão Tudo apagado Esse é um carro saudável Então, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Videozinho curto Simples aí Só pra você ter noção Do que significa As luzes do seu carro aí Certo? Então Um grande abraço Curta o canal Ative o sininho Manda mimo Aí Você que trabalha com autopeças Aí Trabalha com alguma marca Aí Quiser fazer só propaganda aqui Vem comigo Que é sucesso Beleza? Então é nóis Fica com Deus Até a próxima Prima